Eu vi todos nós. Nós estávamos todos lá, de volta no poço. Mas éramos mais velhos, da idade dos nossos pais. E eu, adulto, continuei bonito? Você melhorou muito. O que isso significa? E como eu estava? Como agora, só que mais alto. Jurem, jurem que se a coisa não estiver morta, que se um dia ela voltar, nós voltaremos também. A memória é uma coisa engraçada. As pessoas querem acreditar que elas são o que escolhem lembrar. As coisas boas. Os momentos. Os lugares. Mas às vezes. Às vezes. Somos o que desejamos esquecer. E aí E aí E aí E aí E aí